Gente, agora eu queria falar com você que tá triste aí no sofá, chorando as pitangas. Brigou com a namorada, brigou com o marido, com a mulher, tão largado. Eu tenho uma solução que eu gostaria de ajudar você. Liga pra mim, meu telefone tá aparecendo aí. Vamos junto tentar uma reconciliação. O programa do Zemara agora vai dar uma de cupido. Vamos fazer isso, tá? Liga pra mim, eu te ajudo, gente. Problema de amor, sentimental, seja o que for, dá uma ligadinha se você brigou com ela. A gente vai conversar e a gente tenta achar uns brindes, algumas coisas bem legais pra vocês também. Pra reunir e arrumar um jantar a dois, alguma coisa. Liga pra mim pra gente conversar, tá? 9116-6498